No dia 5 de outubro, 142 milhões e 800 mil brasileiros vão às urnas. O número é 5,17% maior em relação às últimas eleições gerais. Cidadãos com idade entre 45 e 59 anos são maioria, 23,6% do eleitorado. Número bem próximo dos que têm entre 25 e 34 anos, que representam 23,2%. A maior parte dos eleitores, 43,4%, reside na região sudeste, seguida pela nordeste com 26,8%. E mais da metade do eleitorado é mulher. Jussara tem 31 anos, concluiu o ensino superior há um ano e já está cursando pós-graduação. Mais consciente da importância do voto, ela procura candidatos que possam apresentar soluções para os problemas que enfrenta no dia a dia. Além de poder escolher melhor meu candidato, eu posso, de alguma forma, influenciar as pessoas ao meu redor. Eu posso explicar para minha mãe que o fulano deve ganhar o voto dela, não porque deu alguma coisa para ela, mas sim porque ele tem propostas boas que não vai ajudar só a nossa família, só ela, vai ajudar a comunidade, a cidade em si. Jussara faz parte de uma nova estatística. Pela primeira vez, o número de eleitores com nível superior é maior que o de analfabetos. Nas últimas eleições gerais, 5 milhões e 200 mil eleitores possuíam nível superior. Esse número saltou para 8 milhões em 2014, um aumento de quase 60%. Já o número de eleitores analfabetos caiu de 8 milhões em 2010 para 7 milhões e 400 mil neste ano. Em 1950, apenas 40 mil matrículas no ensino superior e hoje o número de matrículas no ensino superior supera 7 milhões. Ou seja, é uma transformação enorme no país nos últimos 50, 60 anos. O perfil da escolaridade, ele aumenta o grau de exigência do eleitor. Mais importante do que votar é o dia depois do voto. É que o eleitor mais qualificado, ele tende a ser mais exigente com aquelas promessas que foram feitas. Com o julgamento diário dos serviços que a administração pública, que o serviço público dá para ele como cidadão.